Agora que sonhei teus olhos Mas carrego o poder extraordinário de saber Um dia eu posso te reconhecer Quem sabe ao dobrar uma esquina Eu vou esbarrar com você Quem sabe eu sou a sua menina Quem sabe onde está você Por isso eu me apaixono tanto Em tudo bebo seu encanto Cada pessoa revela, ilumina Um pouco da estrada que me leva a você Você é minha madrugada E agora não vou mais sozinho Você é a luz da minha vida A luz do meu caminho O sol, o som A luz do meu caminho O sol, o sol A luz do meu caminho O sol, o som O sol, a luz do meu caminho Você é tudo o que eu quero É tudo o que eu posso querer Vou andando pelo mundo Pareço triste e solitário Mas carrego o poder extraordinário de saber Um dia eu posso te reconhecer Porque são meus esses diamantes E se eu mereci sonhar Mereço ser deles amante Antes que a mão de Deus venha levar Então eu me apaixonar Então eu me apaixono tanto Em tudo vejo seu encanto Cada pessoa revela, ilumina Um pouco da estrada que me leva a você Você é minha namorada E agora não vou mais sozinho Você é a luz da minha vida A luz do meu caminho O sol, o sol, a luz do meu caminho O sol, o sol A luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, o sol A luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, a luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, a luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, a luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, o sol, a luz do meu caminho O sol, o sol, o sol, o sol, a luz do meu caminho